A unidade móvel da Caernes se encontra nesta manhã aqui na cidade de Corrais Novos. Alguns serviços como emissão de documentos, mudança de titularidade, negociação de dívidas podem ser feitas aqui na unidade, que fica aqui na cidade de Corrais Novos até as duas da tarde e o atendimento é feito por ordem de chegada. Até as 14 horas nós estaremos aqui prestando atendimento à população. Nessa feira de serviço do governo do estado, a Caernes faz parte. Juntamente com várias repartições do estado do Rio Grande do Norte que vão estar instaladas aqui na universidade e hoje em Corrais Novos para discutir a plenária do orçamento participativo 2025. O governo do estado se instala aqui em Corrais Novos e disponibiliza 150 milhões para que a população, para que o norte-grandense decida sobre a aplicação desse recurso. Então são 150 milhões que o povo, logo mais às 10h30, qualquer pessoa pode chegar e participar dessa plenária vai definir sobre a aplicação, sobre a prioridade em relação à aplicação desse recurso. Se é na educação, se é na saúde, se é no saneamento, se é nessa parte de infraestrutura. E a Caernes como instituição, como empresa pública estadual, está aqui também oferecendo esses serviços à população. De atualização cadastral, negociação de débito, solicitação de serviços de ligação, de religação. Enfim, qualquer serviço que a Caernes ofereça no seu atendimento presencial está disponível aqui hoje na universidade através do Caernes Imóvel. E com um detalhe interessante que a gente sempre faz questão de lembrar a população. Muitos dos nossos consumidores, muitos dos nossos clientes fazem juiz, têm direito a pagar a tarifa social ou a tarifa popular. O que é isso? A tarifa social e popular são modalidades reduzidas de cobrança da fatura de água. Por exemplo, a tarifa social custa apenas 11 reais, algo em torno de 11 reais. E para ter direito, o nosso consumidor precisa vir ao atendimento, trazendo o comprovante de inscrição ativa no Bolsa Família. A conta de energia do imóvel dos últimos seis meses não pode ser superior a 110 kW. E a área construída do seu imóvel é de até 40 m². Se o consumidor não cumprir um desses três requisitos, por exemplo, o imóvel for um pouco maior do que 40 m², ainda existe a possibilidade desse consumidor ser enquadrado na tarifa popular. que gira em torno de 30 reais. E ele basta trazer o comprovante de inscrição ativa no Bolsa Família e o comprovante da fatura de energia, que a média dos últimos seis meses seja até 110 kW. Então, são informações importantes, benefícios para a nossa população que a gente está aqui hoje oferecendo e dando a oportunidade do nosso consumidor vir, desfrutar desse atendimento. E aí E aí